Fala galera massa do canal Mais um vídeo aí pra vocês viu Galera, hoje eu tô com o meu parceiro Zé Furão É o mais furão do Brasil Hoje nós vamos fazer um outro like com o Chaguinho Ele tá ali dormindo Vamos colocar esse quadro ali Zé Colocar ali Aí você vai tocar fogo Galera, Chaguinho tem o maior amor por esse quadro aqui viu Acaba que quer brigar mais ele mexer nesse quadro Agora você se cura Ele vai lhe pegar Tem coragem? Tem coragem, faz de mim Galera, acompanha o vídeo aí que vocês vão ver a resenha aí Eu mesmo já tô dizendo a você aí Você se cubra então Bora Lampião, acorda pai Ih meu rei, o homem dorme Oi homem Fala pra galera aí do novo espaço aí Aí galera Logo em breve nós estamos inaugurando com o Fendil Fendil tem novo espaço aqui agora Babuca de litro Babuca de litro aí ó Arinha de lazer Arinha de lazer aqui ó Fizemos um piso agora pra dançar aquele piseiro arrochado Chega pra casa Chega pra casa A minha galera Que agora eu vou mostrar Meu prazer Novos filhos E vocês vão adorar É assim galera Aqui agora ó Isso Senhor Tá vindo vários vídeos aí agora novidades Thiaguinha fez uma parceria aí agora com o Zé Furão É esse, cadê? Cadê? Ele tá ocupado ali galera, se não ia chamar ele ó Fizemos uma amizade Agora é nosso parceria, agora nós dois Agora o bicho pega viu Vai vir várias novidades com fé Papai do céu Casaca de couro Casaca de couro Caburé é seu Raimundo Ah, tem seu Raimundo também O guerreiro O linha de frente O cabeça não O linha de frente é você O cabeça é seu Raimundo E aí você vai ver as novidades com a gente E quem não for inscrito se inscreve No nosso canal aí galera viu Meta o dedo no like E comenta aí galera viu Viu Tamo viajando também lá para o rei Luiz do Som É mesmo E o galo cego Ah mesmo, olha o galo cego Luiz do Som aguardando nós Nós estamos chegando viu Quer conhecer esse Luiz do Som que ele disse que é doido Eu não disse que ele é doido mesmo Se ele é bicho solto O rei é bicho doido Viu Ele é ignorante Eu não tenho medo de bola de rouco Eu vou ter medo de galo cego Seu Raimundo você apanha direto Hã? Seu Raimundo você apanha direto Imagina quando pegar o velho Meu Deus do céu E eu tenho apanho seu Raimundo? Direto hein homem Só falta pegar seu curo? Eu não tenho pena Eu não tenho pena Eu não tenho pena de dar nele meu amigo Aí ele não tem pena doce não Ele bota Caramba Mas ele é igual a criança É o mesmo mundo bebê Porque se eu bota a pegada Eu boto ele para ir para uma OTI meu irmão Caramba Por que esses galos cegos O velho ali foi criado na rapadura Não foi no Danone não igual você não Então ele está tomando caldo de que? De sopa de gilete Que é a gordura que ele está tendo ali meu amigo Aí ele está vindo com fé Vendo que eu estou de boa Então Luiz do céu Galo cego E agora estamos chegando viu? Vamos ver se são doidos Vem se são ignorantes Batei de frente com o Lampião do sertão Se são doidos Eu sou um doido e meio também viu? A ver viu? E o Zé Furão Olha o Zé Furão Está ocupado Não está fazendo os correlações Tem que estar aqui mais não meu irmão Tem que estar aqui também Ele não dorme não Você quem fica só dormindo aí nos cantos Não dorme não Estava descansando a mim Estava doendo a cabeça um pouquinho Estava descansando a mim Todo dia é essa história É Tem mais isso também né velho Estava descansando a mim O que ele está trabalhando Você ainda fica falando Zé Furão Horário de almoço Estou parando um pouquinho Estou dizendo então Ele está trabalhando Na hora que você estava descansando Mas ele ainda está trabalhando Ah Ele é ele Eu sou eu É Furão Se ligando a Furão está Tá Diga logo o que você quer dizer Não diga, diga Fique em ele se você não dizer Você está... Você quer isso? Porque a mim que tem... Se ele quiser Furão Não, você quer dizer alguma coisa Não, depois eu digo Não Não, eu gosto de uma vez dizer a verdade na cara Eu aprendi até a menina não aprendeu Gosto de uma vez dar na cara Diga logo Minha preta Não você vai me dizer Depois você vai me contar Que eu não gosto Do caso dizer não arrasa, mas você quer insinuar alguma coisa, porque você não quer dizer. Mas você vai dizer, você abre uma roda. Depois eu digo. Galera, se inscreva aí, deixa os comentários e vai metendo o dedo na live, viu? Meta o dedo sem dó, meu filho. Bora, homem. Diga logo, homem. Diz o que, homem? É sério, porque eu fico que é certo. E a galera que é para limpar a boca de litro, tem que trazer? Digimonas, viu, velho? Fiado só? Fiado só quando eu crescer. Vem ali, por favor, dá aquela porteira para trás, viu? Não vem ali não, cabelo aí. Galera, e lembrando a cada um de vocês, que nós fizemos até o vídeo, o Chaguinha ganhou um quadro bonito, que ali não é para todo mundo não. Ali não é para todo mundo não. Pega lá, tu pode? Pega aí para apresentar, galera. O bicho é bonito, galera. É um quadro bonito, graças a Deus ele não apresenta. Vem da Bahia. Tá vendo? Tá calmo. Tá aí, homem? Acaba, não estava nesse beco aqui não? Hã? Aqui no beco, tá não? No beco, tá não? Carregado? É doido, é bicho, né? Pô, você vai ali, diz todo dia. Quando você chegar, você tem que passar um pano lá no meio do barra. Vamos lá, arruma lá, os caras não tomam alguma coisa. Os caras não tomam alguma coisa. Os caras estão tirando os trenhos aí. Tem que levar para lá. Ninguém é doido. Vamos buscar o que, velho? Sai, não, sai, não. Bora, será que não está no banheiro? Está com uma gota sendo aí, mano. Quem está tirando os trenhos para fazer a limpeza? Ele vai botar a minha obra de arte vindo, deram com todo carinho. Desde o banheiro eu sou o que? Eu sou o bote, cê? Cissão, você botou a minha obra de arte aonde? Tá vendo, velho? Eu? Quem viu não, pô? Ah! Quem viu não, pô? Agora eu não vi, menino. A obra de arte está aí dentro do banheiro aí. Está não, pô? Está me chamando de merda? É. Você perguntou a obra de arte? Foi botar, dá uma privada aí. Pô, sul. É? Olha aí. Já está aí. Já está com um negócio ali para botar fogo. Cê querendo ele não? Quem? Já está com um negócio ali para botar fogo. Não é dois anos que eu boto fogo nele, vi. Eu não me chamo não, eu, menino. Ele não, limita. É o quê? É o quê? Está queimando o quê aí, menino? O quê? É o quê? O quê? É a dupla. É a dupla de quê? Já furou ele não. É a dupla de quê? É ela queimava não. Está nem brincadeira não, rapaz. Está de brincadeira não. Está de brincadeira não. É a dupla de brincadeira, né? É a dupla, meu irmão. Você que entra no vídeo assim? É. É a dupla agora. É a dupla agora. É a dupla. É a dupla. É a dupla não. É a dupla. É a dupla. É a dupla. É a dupla. É a dupla agora. Saia. Saia. É brincadeira. É a dupla agora. É a dupla agora. Saia, saia. Tem que saber. Eu vou deixar ele queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Não quero queimar. Você não está prestando atenção também não é? Eu quero queimar. Eu estou dormindo. Eu estava esquecendo o alinhamento. Eu vou tomar conta. Você não faça mais daí não. Seja por favor. Para não. Eu quero saber porque ele ia queimar. Não tanto. Não tanto. Eu quero queimar. Vou fazer conta junto com...